o mundo do nada entendeu fiquei putão vai fazer o que eu não ia fazer outro mundo não até desanimei já do minecraft lá que mais não então olha já começa fazendo merda já a gente agora a gente vai porque o gta zinho e eu não vou estar jogando é o meu deus não é rapazes entenderam agora o volume do áudio vai ter junto com o jogo então vai bugar tudo não vai dar pra tirar entendeu que eu tô falando que mas vamos ver e vamos ver o que vai acontecer se não daí eu infelizmente vou ter que os balas aqui mano que deideira mano se não os bala que fica no carro nos carros lá no cala deideira eles aqui mano esse é louco mas esse jogo é sensacional quem que já zero esse jogo jogo lindo cara eu não tem como tem como uma pessoa não gostar desse jogo tá ligado se jogou o ei Ai, quase Muito rápido, né, mano Agora chegou a hora de sorocar ali Os gráficos tá bonitinho, né, mano Deixei os gráficos pra um Tipo assim, a única coisa que eu não deixei É a resolução Calma aí, calma aí Tá certo não? Mil milhão de anos depois Foi Oxi Nem foi no buraco Vai precisar dele Mais pra frente Não é agora, é mais pra frente, mas tipo assim Eu fiz agora pra mim não esquecer Que é que a bodybuilder, porra É que a gente é só seguir, tá ligado? Só seguir essa missão aqui, mano A gente não precisa basicamente matar ele Porque o ugglock é muito ruim de mira Parece o bigismo Já tá Vai, vai, vai Vai, vai Vai aqui, mano Já era Calma aí Fala da mãe Fala da mãe